Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta É o bonde do menor, é fé em Deus, Colômbia é muita pureza, essa relíquia Que um pra caralho, se ninguém toma, só boladão É os quarenta, tá aí irmão, humildade e disciplina E a vida louca, diretamente do chapa Só pra você ter, Turano mais bolado, aê Fundamento, se vir mandado, vai sair no tipinho Na humildade, liberdade, tranquilidade Turano não é melhor nem pior É o bonde do menor, é fé em Deus, Colômbia é muita pureza, essa relíquia É o bonde do menor, se liga então É o caldeirão Só boladão, é os quarenta, aê irmão Humildade e disciplina, a vida louca Diretamente do chapa, só pra você ter, Turano mais bolado, aê Fundamento Mixagem DJ Tinho Detona Tem que respeitar